Dois minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, todos que assistem pela TV Câmara e pela internet, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou a essa casa a medida provisória 898 de 2019, que tem como finalidade criar o abono natalino aos beneficiários do programa Bolsa Família. Assim, é uma contradição com o que dizia quando era deputado, por exemplo, em 2011, aqui ele declarou, Bolsa Família nada mais é do que um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder. Então isso foi o que o presidente Jair Bolsonaro dizia antes, e ele mandou essa medida provisória 898, que ela tem uma pegadinha, que ela institui esse abono natalino apenas para o ano de 2019. Ou seja, fica parecendo que haverá Bolsa Família, em função da sua má avaliação, que saiu a pesquisa 42% de ruim, péssimo, ele então resolveu fazer uma ação social para tentar mudar esse quadro, contradizendo o seu discurso anterior. O senhor, ocorre que o Congresso Nacional precisa, senhor presidente, instalar a comissão especial mista para apreciar essa lei. E já faz um certo tempo ela não foi instalada. Eu gostaria, inclusive, de fazer um apelo ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, para que instale a comissão mista da medida provisória 898, porque, durante o processo de emenda, duas emendas importantes entraram. Uma para transformar esse benefício ocasional em política de Estado, já que o presidente está se dispondo a instituir esse benefício natalino, que ele possa valer daqui para frente. E um segundo muito interessante, encabeçado, por vários parlamentares, entre eles, eu cito, o deputado Daniel Coelho, do Cidadania, instituindo o décimo terceiro para o BPC, o pagamento benefício de prestação continuada. Décimo terceiro do BPC, senhor presidente, seria uma política muito importante, teria um custo muito pequeno, seria em torno de 5% da economia que nós vamos fazer com a reforma da Previdência para o ano que vem, estimada em 100 bilhões, seria em torno de 5 bilhões, eu estou arredondando. Então, eu queria fazer esse apelo, porque vai beneficiar 4,8 milhões de famílias. Queria parabenizar até o deputado Daniel Coelho, um pouco em contradição com a votação da reforma. Agora vamos estender benefício. Eu acredito, senhor presidente, só mais um minutinho para eu concluir. Senhor presidente, esse é muito importante. Eu queria fazer essa defesa. Existe já... Obrigado, nobre deputado Camilo Capiberi, porque eu estou cumprindo aqui rigorosamente o tempo com todos, e eu... todos estão querendo falar, então eu tenho que ser justo com todos a não prorrogar o tempo. Se a vossa excelência quer que eu coloque nos pedidos... 30 segundos. Tá bom, a joia. Para concluir... Senhor presidente, o senhor já prorrogou até aqui. Apenas para concluir, senhor presidente, é um pedido importante, que é do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, instale a comissão especial mista, para que nós possamos não só apreciar a 898, mas aprovar essas emendas tão importantes para que o benefício natalino do Bolsa Família seja daqui por diante e não apenas para 2019, mas mais importante ainda, o benefício de prestação continuada passe a receber um décimo terceiro pagamento, medida de iniciativa de outros parlamentares. Parabéns a eles, mas senador Davi, instale a comissão mista e nós vamos lutar para fazer política social contra a medida que o governo federal quer fazer agora. Demagogia não, política social sim. Muito obrigado, senhor presidente.